Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, né? A gente tá na primeira semana de dezembro, o mês, o mês não, o ano tá acabando, né? Praticamente e já que o ano está pra acabar, eu decidi fazer um vídeo dos produtos que eu usei, né? Que eu tô usando ainda nesse ano que está pra acabar e eu vou mostrar a vocês, tá? E eu depois vou fazer um vídeo mostrando a vocês como é que eu tô definindo o meu cabelo, porque o meu cabelo cresceu, eu passei pela transição, né? Fiz o Big Shopping, então eu já fiz um vídeo mostrando, mas depois eu vou fazer um outro atualizado, mostrando como é que eu preparo o meu cabelo, tá bom? Hoje ele tá preso, claro, é quando eu preparo ele pra deixar ele solto, com os cachinhos definidos, tá bom? Mas aí hoje eu vou mostrar o que é que eu tô usando e que eu tô me dando bem com cabelo e corpo, tá bom? Então, óleo, eu tô usando ultimamente esse óleo da AM, que é uma marca que eu encontro muito aqui em todos os mercados aqui na Suíça, é uma marca que não custa muito, eu pago nele 4 e qual cosa francos, então é uma marca acessível e muito bom. Pena que é pequeno, né? Não dura tanto, mas é bom. E quando eu quero, ou quando eu tô com o cabelo já de um dia pro outro, né, no day after, e eu quero dar uma renovada, eu aplico esse aqui, Pantene Pro V, que é um liquidozinho, eu balanço assim, que ele é um mix de óleos, outras coisas, muito bom, e ele, eu passo no cabelo e dou aquela amassadinha com um pouco de creme, e o cabelo, nos casos, dura mais um pouco no day after, né? E o creme que eu uso em sêmio é esse aqui, junto com esse aqui, é esse creme aqui da Sunsilk, não sei se vende no Brasil, mas eu encontrei aqui, eu gostei, porque aqui é difícil encontrar creme pra cabelo cacheado aqui em Lugano, onde eu moro, não é fácil. Eu encontrei esse, ele é pequenininho, não dura muito, mas eu gostei. Toda vez que eu vou agora, eu compro mais de um, já pra ter de estoque. Eu já tinha, eu pago 3, 4 francos nesse creme aqui, não é que custa tanto, e me dei bem com ele. Quando eu faço a definição, eu passo um pouco de gel também, e no momento eu tô usando o gel da Shots Coffee, e eu gosto dele porque ele não deixa o cabelo muito duro, ele só dá um pouco de definição, sem deixar duro demais o cabelo. É muito bom, então eu aconselho, tá? E esses são os meus produtos que eu tô usando no meu cabelo ultimamente, e no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo mostrando como é que eu faço a minha definição com esses produtos, tá bom? Vou mostrar a vocês. E vamos ao corpo. Eu tô usando de corpo, eu tô usando de corpo dois produtos, tá? Que eu tô gostando muito. Um foi que a minha amiga do Simone Guedes do canal Fale Comigo me deu no nosso passeio de Roma, que é esse creme aqui, tá? Relaxante para o corpo, que ele tem um gostinho, um gosto não, não gosto, desculpa meninos e meninas, é um cheirinho gostoso. É esse aqui, então já comecei a usar ele, tá? E ele é muito bom, deixa a pele bem hidratada, então eu gosto de usar ele quando eu tô em casa, pra deixar a pele bem hidratadinha, tá? E tô usando também, intercaladamente, esse aqui da Vitória Secrets, muito bom esse creme. Ele é o Love Spell da linha Vitória Secrets, é o viola com amarelo, tá? Com douradinho, é muito bom, vocês não tem ideia, o cheiro que tem também esse produto, muito gostoso, ele deixa a pele bem hidratada, bem gostosa, tá? Perfumes, eu tô usando no dia a dia, na Vitória Secrets também, e ele custa pouco, até comprei esse aqui, que eu não tirei, ele tava na promoção, eu paguei 12 francos e 90, tá? E ele é muito gostoso, ele é de ambar, que é uma fruta, né? Que é fragancia mistas, tem ambar, brunha, não sei se vocês conhecem aí no Brasil, mas é excelente, nossa, fica um cheiro maravilhoso, todo mundo pergunta que perfume é esse, né? Então, no dia a dia eu tô usando esse aqui, os outros eu já mostrei a vocês que eu uso, né? Mas esse é o atual que eu tô usando no dia a dia E eu tenho um creme que eu comprei, que eu usei muito no verão e ainda tem aqui bastante, porque ele rende tanto E era pra mostrar esse creme a vocês, tá? Da Vitória Secrets, não, da Sephora Mas eu não tive a oportunidade de fazer o vídeo mostrando, então eu vou mostrar hoje a vocês Ele é um óleo hidratante, que ele deixa a pele com brilho, um brilho muito bom Você passa, ele hidrata a pele Ele hidrata a pele E deixa a pele com tom bronzeado Até agora no inverno é legal pra usar Porque no inverno aqui a gente fica um pouco pálida, então se passa ele, fica com uma cor mais bronzeada, né? Muito bom no verão, eu usei bastante, ainda tenho, vou usar muito ainda E é isso, o vídeo de hoje, eu queria mostrar a vocês os meus produtos do momento, tá? Que eu tô usando E o próximo vídeo, como eu falei, vai ser mostrando a definição do meu cabelo, tá? Quando eu uso ele solto Vou mostrar a vocês no próximo vídeo, tá? E é isso, meus queridos e minhas queridas Como diz a minha amiga Simone Guedes Beijo, minha linda Tô usando o seu creme, tô adorando, tá? E é isso, o vídeo de hoje Quero que vocês dêem um joinha Se puderem, se gostarem desse vídeo Se inscrevam no canal, que ainda não tá inscrito E que fiquem com Deus, tá bom? E até o próximo vídeo Tchau Tchau